Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Célia do Cate Atelier Cursos. Atenção você que mora aqui em Brasília e tem vontade de aprender a costurar. O Cate Atelier Cursos está com uma promoção imperdível. As 10 primeiras pessoas que se matricularem em janeiro vão estudar de graça no primeiro mês. Isso mesmo, de graça, você não vai pagar o primeiro mês. Nós temos duas unidades, uma aqui no Riacho Fundo 1 e outra em frente ao Núcleo Bandeirante. Nós temos aulas manhã, tarde e noite, de segunda a sexta e no sábado, manhã e tarde. As nossas turmas são pequenas para que você tenha o máximo de atenção possível. Nós temos turmas de 5 e 7 alunos. As turmas de 5 alunos tem o professor. As de 7 nós temos o professor e o monitor. Nós temos um espaço agradável, nossas professoras são qualificadas, nossas máquinas são modernas com revisões periódicas, nós temos as secretárias para atender durante todo o expediente e nós temos também um pequeno armarinho para você ter mais comodidade. Eu vou deixar os nossos contatos aqui no primeiro comentário para você que se interessou. Então, não perca tempo, comece o ano fazendo uma atividade terapêutica e prazerosa. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma barra diferente daquela primeira que eu já ensinei. Nós vamos fazer uma barra montada, mas embutida. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Já posicionei a calça aqui na mesa direitinho, observei que o cós está bem certinho, o gancho. Já fiz a marcação aqui e pra você que ainda não sabe como fazer essa marcação, lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz da barra de calça montada, eu expliquei como fazer. Agora, eu só vou cortar, vou cortar aqui certinho, nesse lugar. Pronto, cortadinho. Agora, nesse pedaço aqui da barra que eu cortei, eu vou pegar, vou aumentar aqui, mais um centímetro. Mas vou fazer isso pelo lado de cá, pelo lado avesso. Então, coloco aqui a fita certinho. Agora, ó, eu ia usar o giz, mas vou usar a caneta fantasinha. Eu vou colocar aqui um centímetro, ó. Vou marcar um centímetro nela toda. Eu não vou riscar simplesmente com a régua, mas pode, ó. Vou fazer aqui, ó, porque é mais rápido. Coloca um centímetro, pega a régua aqui, ó. E risca. Faço isso e vou fazer do outro lado também. Vou pegar aqui um centímetro. Eu tô marcando dos dois lados pra ela não ficar torta. Pra não ficar menos de um centímetro em algum lugar. Agora, eu pego a tesoura, ó, vou fazer assim, ó. Corto um pouquinho só, ó. Pronto, abri um buraquinho e agora eu vou fazer assim, ó. Vou cortar ela toda, aqui, ó. Deixando um centímetro pra margem de costura. Pronto. A minha primeira barra já tirei, ó, com um centímetro. Agora, eu vou fazer isso na outra perna. Já cortei os dois. Agora, eu vou desmanchar essa barra, essa costura da barra original aqui, ó. Vou tirar ela todinha aqui, ó. Cortando. Você pode usar essa pecinha aqui, que é um abridor de casa. Ele também serve pra desmanchar a costura. Eu gosto muito dele pra isso também, ó. Fica bem mais fácil. Você pode também fazer assim, ó. Pega ele ao contrário, ó. Faz assim, ó. Vou ver se vai dar aqui, porque esse pé-se-ponto é bem grosso. Aí, ó. Aí, esse fim aqui, ó. Vai empurrando que ele vai abrindo. Mas eu tô com medo de fazer assim, vou fazer assim do outro jeito mesmo. Porque essa costura é muito grossa. Olha, pra quem não conhece, ó. Ó como que ele é. Aqui ele tá... Quando você... Ele tava abertinho, mas pra você guardar, ó. Você fecha ele e eu creio que todo mundo conhece, porque é uma pecinha bem conhecida. Na hora de trabalhar com ele, você só faz isso aqui, ó. Tá? Prontinho. Já desmanchei tudo. Agora, o que que eu vou fazer, ó? A limpeza. Então, você tira todas as linhasinhas. Não deixa nada, tá? Nadinha mesmo. Prontinho. Já fiz toda a limpeza, ó. Agora, eu vou dobrar. Essa pontinha já está dobrada. Eu vou dobrar a outra, assim, ó. Certinho aqui, ó. Ela vai vir bem certinho. E eu vou vir aqui no ferro, ó. Marcando toda ela. Ó. Essa parte aqui, já tá dobrada. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado, que não está dobrada aqui, ó. Assim, ó. Dobro pra cá. Certinho, ó. E vou passando. E vou fazer isso, ela toda e na outra perna. Prontinho, ó. Já dobrei. Essa parte aqui, ó. Era a que já estava dobrada. E essa outra parte aqui foi a que eu dobrei. Então, eu dobrei as duas igualzinho, ó. E ficou assim, desse jeito. Agora, nós vamos aplicar na calça. Agora, vamos aplicar. Eu tenho que observar uma coisa. A parte da frente é menor que as costas. Eu tenho as duas aqui, ó. Eu observei que essa aqui, ó. Esse lado é menor do que esse. Então, essa aqui casa certinho aqui, ó. Inclusive, até o pés ponto, ó. Com o pés ponto. Dá certinho aqui, ó. A costurinha aqui. Direitinho. Porque não dá pra me esticar direito aqui, peraí. Assim. Ó. Agora deu pra ver, né? Aqui, ó. Ó, o pés ponto daqui tá aqui. Essa costurinha aqui não tem pés ponto com essa. O que é que eu vou fazer? O jeito que está aqui, eu vou fazer assim, ó. Viro pra cá, ó. Abro. E encaixo aqui. Eu estou encaixando a parte que já estava dobrada. Não a parte que eu cortei. Então, agora é só encaixar. E eu queria aproveitar e esclarecer uma dúvida de algumas pessoas que me fizeram uma pergunta na outra barra de calça. Quando eu cortei aqui, que encaixa a barra aqui, se ela não ia ficar maior? Porque eu cortei exatamente do tamanho que eu quero que ela fique. Olha, não fica maior por quê? Eu tenho aqui, ó. Na parte da dobra aqui, ó. Um e meio. Eu vou encaixar essa barra exatamente aqui dentro, ó. Ela vai encostar aqui no finalzinho aqui da barra. Então, ela vai ficar exatamente do tamanho que eu quero. Olha só. Ela vai embutir aqui e ficar exatamente do tamanho de um e meio, tá? Então, é desse jeitinho aqui, ó. Pego aqui, ó. A parte de baixo aqui, tá vendo? Eu já acertei aqui. Já vi que esse lado aqui é o correto. Esse aqui, mexi e tirei do lugar. Ó, já vi que esse lado aqui é o correto, ó. Porque tá aqui o pés ponto com pés ponto. Costurinha com costurinha. Agora, eu vou pegar a parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo, ó. Não estou fazendo nada de cima. Estou fazendo nada de baixo. E vou encaixar aqui certinho no pés ponto, ó. Pés ponto com pés ponto. Mas pelo avesso, desse jeitinho. A minha costura vai ser exatamente na dobrinha aqui. E tem um e meio. Então, ela vai ficar embutidinha e do tamanho exato que eu quero que fique a barra. Com um e meio centímetros. Vou encaixar aqui e alfinetar. Certinho. Do lado de cá também, ó. Agora, eu faço lá na outra costurinha. Venho aqui. Ó, por dentro. A minha barra tá dentro da calça. E vou encaixar exatamente na costurinha aqui, ó. Costura com costura direitinho. Pronto. Já encaixei. Olha só. A barra já está toda encaixadinha aqui. Então, eu vou fazer uma costura aqui, ó. O lugar da minha costura vai ser na dobrinha aqui da barra original. Vou fazer isso na outra perna e vou pra máquina. Olha só. Eu vou só explicar pra vocês mais uma vez só pra ficar mais claro. Eu vou encaixar aqui a barra original. A parte que tava dobrada quando eu desmanchei. Que é a mais larga. Eu deixei um centímetro do lado de cá. Quando eu cortei, lembra? E essa parte é a que tava já dobrada da barra original. É essa parte que eu vou encaixar aqui, ó. Só que eu vou respeitar, ó. Pés ponto com pés ponto. Frente com frente, tá? Encaixei lá, ó. As beladinhas ficam certinhas, ó. Desse jeito. Eu tô explicando mais uma vez pra ver se você consegue entender, tá? O que que eu estou fazendo. Então, fiz isso aqui. Ó. Alfineto. E vou repetir o que eu fiz lá na outra barra. Pronto. Agora, eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas, ó. Tem uma marquinha aqui, ó. Tá? Nessa marquinha, eu vou fazer a costura. E aqui, ó. A distância daqui até aqui tem um e meio. É exatamente o tamanho da barra. Tá? Agora, eu vou aumentar o ponto porque quando você costurar costura grossa igual jeans você tem que costurar com ponto largo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou posicionar descer a agulha. Pronto. E vou agora costurar. Vou tirar o alfinetinho do lugar aqui pra não quebrar minha agulha. Pronto. Vou fazer isso por toda a barra. Ó. Aqui, ó. O lugarzinho que eu tô costurando exatamente na marquinha da dobrinha da barra original. Estou concluindo aqui a segunda barra. Vou arrematar e pronto. Agora, só tirar e vou fazer a segunda viradinha. Pronto, ó. A costurinha tá aqui. Eu faço isso. Vou embutir ela agora. Venho aqui, ó. Certinho. Costura com costura, ó. Vai ficar bem grosso. Pra isso, você tem que usar uma agulha grossa, tá? Ó. Vou colocar um alfinete aqui, ó. Vou colocar ele ao contrário. Porque ficou muito duro. Então, eu venho aqui. Puxo. Coloco certinho ali. Vou colocar assim, ó. Desse jeitinho. Ó. Desse jeito. Pronto. Agora, eu vou... Ó, vou embutindo tudo, ó. Vou tirar esse alfinete que ficou aqui dentro. Vim do outro lado aqui, ó. Costura com costura certinha, ó. Bem certinho. E vou alfinetar assim. Pronto. Olha aí, ó. Minha barra. Original. Bem feitinha. Agora, é só fazer a segunda costura. Vou fazer isso do outro lado. Vou preparar ela direitinho. E volto. Pra mostrar pra vocês a costura. Olha só. Eu já preparei a máquina. E a linha. Pra poder fazer essa barra. Olha. Eu estou usando uma linha diferente. A linha de pês-ponto. Ela é mais grossa. E eu troquei a agulha número 11. Pela 14. Porque se eu usasse a 11. O que que poderia acontecer? A agulha quebrar. Então, você não costure uma barra de calça jeans com uma agulha fina. Costure com a número 14, tá? E também aqui o ponto. Eu ajustei no número 4. Na sua máquina, você coloca no penúltimo número. Que vai ficar num tamanho bom. Ou até no último. Você vai testando. Eu até fiz isso aqui, ó. Fui testando o tamanho do ponto. E se a agulha ia conseguir costurar, ó. E deu tudo certo, ó. A de pês-ponto aqui é diferente. Ó. Agora, da bobina, você vai usar a linha normal, tá? A linha de algodão normal. O fio reto normal. Certo? Então, virei a calça pelo avesso. Fica mais fácil pra costurar. Coloco aqui, ó. Vou começar pela junção aqui, ó. Um pouquinho pra trás. Vou descer primeiro a agulha. Estica aqui direitinho, ó. Vou descer a agulha aqui, ó. No lugar certinho. E vou vir costurando. Ó. Chegar aqui, eu vou tirar o alfinete. Ó. Segura um pouquinho atrás também, ó. A máquina nem sentiu. Porque é um industrial. Mas mesmo na sua reta, você consegue fazer. Só que você vai ter que fazer com calma, tá? Não pode ir costurando de uma vez. Quando chegar nesses pontos mais grossos, você pode até fazer com a mão. Em vez de apertar o pé lá no pedalzinho, no acelerador, você pode fazer assim. Tô chegando aqui e vou fazer pra vocês verem. Deixa eu tirar esse alfinete daqui. Ó. Você pode fazer assim, ó. Ó. Vou levantar o pé um pouquinho, ó. Aí eu venho. Ó. Tá bom. Tá? Ó. Porque a costura é muito grossa, tá? Tô fazendo aqui pra vocês verem. É... Mas a minha máquina consegue passar. Se você tiver a sua domesticazinha, você faz assim. Porque a costura fica bem grossa. Tô chegando aqui no final, ó. Vou fazer o arremate. Você pode começar um pouquinho antes, pra não arrematar em cima da costura grossa, se a sua máquina for uma reta normal, tá? Pronto. Tirei. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. A diferença da linha, ó. Olha só. A linha de pêssego ponto aqui, ó. Dá pra ver aqui na mesa. Ela é mais grossa, ó. Do que a linha reta normal. Tá vendo? Então, ela só vai, a linha de pêssego ponto vai na parte de cima da máquina. Na bobina vai a linha retinha. Eu até coloquei, ó. Uma linha um pouquinho diferente pra vocês poderem enxergar. Porque nessa calça ela é preta mesmo. Mas olha só. Tá vendo, ó? Por dentro. Por dentro. E por fora, ó. A barra embutidinha certinha. Vou fazer isso do outro lado. Olha, não comecem dessa parte, ó, grossa. Comece um pouquinho pra trás. Eu tinha começado na outra perna, da parte grossa, ó. Desce primeiro a agulha, depois o pé calcador. Aí vem. Não precisa arrematar agora. Arremate na volta. Aqui eu vou levantar o pé um pouquinho. Pronto. É muito grosso. E vou ajudar também lá, ó. Com a minha mão, ó. Pronto. Já subiu. Ela já consegue. Tirar aqui. Então você dá uma ajudinha pra sua máquina, tá? Vá devagarinho. Porque a costura é muito grossa. Só a barra prontinha. Encontrando as costuras direitinho. Agora você vem, ó. E passa. Nela, o peixinho. Um lado e o outro. E a barra está prontinha. Olha só. A barra prontinha, olha. As costurinhas. E aqui, ó. Você vira pro outro lado, ó. Não tem costura. É uma barra original embutida, tá? No outro vídeo, eu ensinei a barra original sobreposta. Então, essa barra aqui é uma barra mais profissional. E ela é mais cara. Se você trabalha com conserto, você pode oferecer pro seu cliente dois tipos de barra. E ele escolhe quanto que ele quer pagar. Essa barra aqui, na minha região, ela varia de 25 a 45 reais. Depende do lugar que você mora. Gente, e a grande vantagem dessa barra é que você não precisa de overlock. Ela fica perfeita. Você pode executar esse trabalho profissional na sua maquininha doméstica e na sua casa. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Preparei esse conteúdo com muito carinho pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo.